É a terceira gincana, que leva o nome Gincana do Bem, Etec. Pra falar sobre essa gincana, que entre as provas teve a arrecadação de leite, eu estou aqui com o diretor, com o Carlos. Carlos, fala um pouquinho pra gente dessa gincana. Muito legal, né? Essa gincana feita pela escola, que vai beneficiar muitas pessoas que precisam do leite. Exatamente. Ela foi organizada pelo núcleo pedagógico, e entre as provas teve a arrecadação do leite pra associação de combate ao câncer, né? E tivemos aí essa participação expressiva dos alunos da comunidade escolar, e nesse momento a gente vai fazer a entrega, né, pra quem é de direito, no caso, né, a associação de combate ao câncer. Da mesma maneira, a gente já tinha feito uma outra entrega pra associação de combate ao câncer de dobrada. Nós temos uma classe descentralizada em dobrada, e a gente já tinha feito essa doação há algum tempinho atrás, do montante que havia sido arrecadado. E agora, nesse segundo momento, pra finalizar, a gente tá fazendo a doação de quase 800 litros de leite, né, para o pessoal aqui da associação de Matão. Eu acredito que essa iniciativa, antes de tudo, de uma competição entre alunos, enfim, valoriza a questão da cidadania, que ela tem que estar implícita no cotidiano, no currículo escolar, né, pra que a gente não possa nunca se esquecer dos valores, né, da questão do amor ao próximo, e a gente poder se colocar sempre no lugar daquele que mais necessita. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que nós quisermos, nós queríamos passar com essa atividade, com essa ação, né. E a gente agradece aí a toda a comunidade que participou, todos os alunos que se empenharam, enfim, a todo mundo aí que participou dessa ação da escola. E a participação pela quantidade arrecadada foi muito boa, eles se empenharam, né, nessa participação. Sim, essa participação, na verdade, ela não acontece só na gincana, na gincana é um momento, assim, específico que a gente organiza. Existem outros momentos que toda vez que a associação nos pede, né, a gente organiza aí com alguns professores, alguns alunos também, a gente vai às portas dos mercados fazer a arrecadação, né, então ela acontece em outros momentos do ano. Mas pontualmente na gincana, né, nós estabelecemos como uma das provas da gincana, e aí a gente percebe que pelo montante arrecadado, antes que a gente for contar, 800 mais 300 passando de mil litros, né, que foram arrecadados. Então, quer dizer que eu acho que é bem expressivo aí, acho que o pessoal entendeu a mensagem, o que a gente queria passar com a nossa atividade proposta. Silvia Jorge é uma das voluntárias da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Ela falou da importância de campanhas, como esta, realizada pelos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da escola. É tudo de bom, é muito importante essa participação, a gente quer aproveitar e agradecer a todos que colaboram, porque lá a Associação passa um problema muito grande, a gente tem uma demanda muito grande. Infelizmente, dobrou nossas pacientes, nós tínhamos uma meia de cento e pouco, hoje estamos com mais de 300 famílias, e o leite é o que mais eles consomem lá, por causa dos medicamentos. Então é muito importante que a sociedade tome essa consciência de que realmente a gente necessita desse leite. Quantos litros de leite por dia vocês fornecem na Associação às pessoas que necessitam, que precisam tomar remédio junto com o leite? A gente consumia, assim, uma média de 5, 6 mil litros antes de dobrar esse número de pacientes. Além disso, nós temos a farinha látia, a Neston, a Sustagem, que são produtos que também a gente usa muito, e NutriSol, toda essa alimentação, complemento alimentar. Nós temos, infelizmente, muitos pacientes que consomem também esse tipo de alimento, e é difícil para nós, se não tiver essa participação, essa colaboração da sociedade, a gente não consegue sozinho. E, aliás, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer, porque Matão é uma cidade muito solidária, a gente é muito feliz por isso. É só a gente pedir socorro, já chega correndo, todo mundo participando, jovens, todo mundo nessa luta com a gente, é muito importante. Obrigado.